Eniflet, um site totalmente confiável, feito especialmente para você que é gamer. Além de diversos periféricos e acessórios de informática, aqui você encontra uma linha completa de PCs gamers com descontos incríveis. Desde o mais simples para rodar aquele seu jogo preferido, até o mais avançado para nunca mais passar dor de cabeça. O site também conta com um sistema integrado, onde você pode montar e personalizar o seu PC com todas as peças que deseja. São inúmeras formas de pagamento, facilitando ainda mais a sua compra. Ficou interessado? Acesse o link na descrição e não esqueça de usar o meu cupom de desconto. Vamos fazer aqui logo o evento sazonal, vamos desenrolar aqui, aperta o botão Start, lista de reprodução do festival. Vamos olhar aqui o que nós temos na loja do Forza Tom aqui para a galera que está chegando aí. A gente tem esse Chevrolet aqui, é um carro legal, não testei esse carro ainda não. Mas eu acho que esse carro é raro, porque ele chegou recente no jogo. Vale a pena pegar quem não tem, principalmente quem está começando agora no Horizon. O Alpine está aqui também, não sei por que que colocou esse carro aqui, sendo que ele é prêmio de 80%. Isso aqui não faz sentido, mas vai entender. E a tonagem dele está compartilhada, uma tonagem boa, sem aerofólio do Forza, limpo. Ficou top demais, recomendo baixar a tonagem. Vamos fazer 80% para a gente pegar essa 720S, beleza? Vamos fazer esse aqui, o mais fácil aqui, para tirar foto. Ah tá, para a gente tirar uma foto de qualquer Lamborghini no farol de Bamburgo. Beleza, vamos lá. Olha só, gente, aqui ó. Olha o farol ali. Deixa eu mostrar a localização no mapa aqui para o pessoal que não sabe. Fica perto de Tyson. Bem aqui, ó. Beleza, beleza. Aqui, ó. Vamos ver o próximo aqui. Vamos fazer os mais fáceis aqui. Vamos fazer essa placa de perigo aqui. Ah, essa aqui deve ser fácil. Essa aqui é com o Rimac, eu sei qual é, cara. Vou dar uma Reses aqui. Bota a Segundona. Vaza. Eu nem vi com as meta em pular. Ixi, eu vou olhar depois. Ah, mas aqui dá para a gente ver se deu certo, né? Concluído o objetivo. Show de bola. Esse carro é bom demais. Vamos ver o próximo aqui. Como eu estou com o Rimac... Ixi, ó. Isso aqui é um radar de velocidade, né? Parece que é na Terra. Vamos ver o que é. Ah, não. É só o desenho do carro. Tem que passar aqui a 392. Eu acho que eu vou com a 599 Evo, hein? Vamos ver se o Rimac dá conta. Bora, Rimac. Nossa! De boa, cara. Só ir de cima para baixo, né? Ele consegue Rimac, né? Ai, ai, gente. Deixa eu ver o próximo aqui. Esse aqui é uma área de velocidade, né? A gente tem que passar aqui com a média de 154 km por hora. Beleza, eu vou ficar daqui, ó. Ó, eu vou com esse carro aqui porque, né? Às vezes aparece alguém... Mook, eu não tenho o Rung RS200. Então vamos com esse carro aqui. Esse aqui todo mundo tem um carro fácil de encontrar no leilão, né? Então não tem segredo. Ó, algumas curvas aqui é só tirar um pouquinho o dedinho do acelerador que vai embora. 1,64, gente. Objetivo concluído. Esse aqui é o Porsche Cayman 2015. Tonagem compartilhada. Todos os carros. Ele tá no leilão, tá? 2015. 24%, né? Só isso que a gente fez até o momento. Vamos ver aqui o próximo. Ah, agora são as corridas, né? Ah, deixa eu ver. Eu vou fazer essa corrida aqui pra gente já ganhar o Peugeotzinho. Corrida de cross classe S1. Meu Deus, vamos lá. Bora entrar no evento aqui. São três corridas. Uma, duas, três. Se deixar de fazer alguma dessas e pular pra outra, vai perder o evento, tá? Galera, eu vou com o RS200 Evolution. Esse aqui é o modelo normal. Mas quem quiser pode ir com o da Rungan, tá? Eu vou com o normal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, ai, gente. Corrida de cross é desanimante, cara. Meu Deus. Tem que dar um jeito de sumir dos caras, porque com certeza eu vou errar nos saltos, né? Ó. Vai dar ruim. Andar com excessamente simulação nessas condições aqui é chato, viu, cara? Tem que dar um jeito de sumir dos caras. Tem que dar um jeito de sumir dos caras. Tem um que tá na cola. Aqui que tem um salto, né? Ô, 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 mano Eu vou falar pra vocês, viu? Eu não sei como é que os caras gostam dessa categoria, velho Na moral Meu Deus Tonagem compartilhada, viu, gente? Pode pegar a tonagem que ganha com esse carro, de boa Concluímos as três corridas, né? Ó, as três Ganhamos o Peugeotzinho Ele tá bonito, hein, cara? Com esse design aí 31% Vamos ver aqui o próximo evento Esse aqui pra gente pegar a Ferrari de Drift Tem muito carro bacana, né? S1 também, show de bola Vamos lá Vamos entrar aqui Opa, solo Três corridinhas Parece que os carros são bons Uma, duas, três corridas Ah, deixa eu ver Olha só, gente As opções de carros que eu tenho aqui Com a configuração compartilhada pra vocês aí participar Lamborghini Tem Ferrari Cara, tem só carro brabo Eu vou de Ferrari 458 Carrapelão, hein? Ué, gente Agora é realmente O Mar falou aí A gente tá no verão Mas as corridas aqui Parece que estão na primavera Parece que tá na primavera, né? Ó, as corridas de rua Isso aqui é uma corrida de rua, tá? Deveria ser com esse clima aqui, ó Os desenvolvedores Deveriam deixar a gente ter a opção de correr É... De escolher, né? A classe que a gente quer correr Se a gente quer correr só corrida de rua De dia, à noite, na chuva Não tem essa opção Nossa Ih, com carro ainda pra atrapalhar a gente, né? Ah, esqueci É... Cara, é uma pena Eu mandei a mensagem pra eles lá Pra eles resolverem esse problema aí Tipo assim Parece que eles não conseguem Eu acho que se mexer no algoritmo do jogo Pode prejudicar Pode prejudicar e sair cagado Estragou alguma coisa Que nem o Forza 7 O Forza 7 teve uma atualização lá Deu a BMW M6 Deu o... Foi a BMW M6 É... Um Audi TT De WTCC Tração dianteira Mano Depois que deu esse carro A telemetria Toda cagada Você subia na zebra O carro quebrava Não Virou Não Estragou o jogo A telemetria Sim, pra quem gosta De... De fazer análise De tonagem De tonagem de outros jogadores De... De treinar no modo rivais Pra ver Como que aquele cara Dirige o carro É... Cagou tudo nisso Porque o Forza 7 É muito fácil Você... É... Ser um bom jogador Porque você pode analisar A volta do melhor jogador Do mundo Você pode ver a pressão De feio que ele está usando Como que ele entra Nas curvas Já o Roraes Você não tem a sua opção De... Fazer uma análise Bem completa De um jogador profissional Aqui não tem como Muka Você acha que o Shelby Veio... Não, ele não veio nerfado Ele só não é de corrida Ah, concluímos o evento Aqui, gente Meu Deus Ganhamos o Fórmula Drift Carro massa, viu Olha só 37% Tá Agora a gente vai fazer Essa corrida aqui Pra ganhar o Rijera Classe B Pra ganhar um Rijera Ó, vamos entrar no evento Aqui Pera aí What the hell, gente Que evento é esse? Deixa eu ver aqui Circuito, circuito Só circuito Meu Deus do céu Classe B ainda Gente Eu vou compartilhar A tonagem desse carro Antigasso Aqui 1933 Napper Bora Como você sabe Eu vi um gringo Compartilando no Discord As fotos Ele na classe S2 Não dá nem 9 de manobra Aí eu não sei Vamos ver o peso do carro A não sei que o carro seja Pese o que? 1.100 quilos E outra coisa Ele Ele tem a opção De colocar a tração Nas quatro rodas Eu acho que isso foi Um dos motivos Pra nerfar ele Em questão de velocidade O Luide Eu também não achei muito bonito Não Vamos combinar Que aquele carro Não está muito bonito Eu vou falar Para você Que aquele carro Não está muito bonito Ela vai subir Ela vai descer Ela vai sentar Para me bater Meu Deus Não acredito em quem foi Você está desperdiçando Seus pontos Com essa música O cara Desperdiça os pontos Dele O cara Mandar uma mensagem Ao vivo Uma saudação Fala Muka Boa tarde Tamo junto Pá O cara Vem e lança a música Do Embapê Embapê Eu não sei Da onde Que o Felipe Tirou Que eu pareço O Embapê Eu acho Que eu pareço Mais com o Hamilton Depois Da Da Tsunami Eu queria Só o dinheiro Dele Estou brincando Eu sei Eu não pareço O Hamilton Uau O carro é bom Do Drift Uai Gente O carro é bom No Drift Pelo menos Ai ai Concluído o evento Pessoal da live É brabo Não dou conta não Ganhamos O carro que Não presta pra nada Que só é bonito 44% Gente Agora a gente Concluiu aqui A maioria Vamos fazer Aqui agora O rivais Com esse carrinho Aqui Clicou aqui Lembrando que Não pode bater Em nada Não pode bater Na parede Senão é cancelado Vamos lá Vamos lá Não pode Triscar na parede Viu gente Senão já era What the hell O velocímetro Do carro Fica do lado Da porta Então Quando o cara For olhar a velocidade Ele vai bater Ele tem o que Na frente Ali É um Ah É o Meu Deus Do céu Gente O retrovisor Fica What the hell Que louco Imagina o cara Olhar pro lado Pra ver a velocidade E chama Na parede Com esse carro Aqui Esse carrinho Aqui Gente Pelo que eu vi Ele é nerfado Olha só Só de fazer o rivais Já concluímos Aqui 50% Um traje Ué E o Mazda Beleza Um traje E um Mazda Vamos ver outro aqui Ah agora eu vou ter que procurar Uma corrida De ranqueada Beleza É só entrar aqui Aventura Online Aventura Classificada Eu vou entrar no solo Eu prefiro o solo Agora é esperar Beleza gente A gente fez aqui a ranqueada A ranqueada Pode cair qualquer carro Então Vamos fazer o Forza Tom O Forza Tom Tá pedindo pra gente Adquirir um carro Vintage Como a gente Já pegou aquele carro velho Já concluiu esse O segundo aqui é o que? Ganhar duas habilidades De exibido Tem que ser uma corrida Então Beleza Vamos entrar aqui Solo Vamos lá Vamos lá Vamos ver aqui Se a gente consegue Essa habilidade Eu ia deixar os caras Passar Ah exibido Apareceu uma Mano Apareceu uma ali Aí Duas Deu certo Gente Vamos lá Gente Qual é a próxima? Beleza Ganhei 12 estrelas Em radares De velocidade Vamos lá Deixa eu procurar Um radar aqui Eu já fiz uma turnagem Específica Tá Ah deixa eu ver Ah é aqui ó Radar Esse radar aqui é bom Se a gente passar 241 A gente já ganha duas estrelas É vamos fazendo esse radar aqui Se são 12 A gente faz 6 vezes aqui Completa Vamos A roda travou Travando ali agora Tá quase Olha o cara ali tentando 10 Foi 10 né Vou pegar uma distância aqui Pra Completar nessa aqui ó Opa Completou Forza Tom ali ó Completou É só subir e descer aqui Toda hora Qual é a próxima aqui? Ah Pra gente Terminar no pódio Três vezes Em corridas de estrada Hum Beleza Corrida de estrada Dá pra fazer aquele esquema né Vamos lá Entra aqui Corrida de estrada Pode ser qualquer uma Eu vou com esse carro aqui Com essa turnagem maluca Entra aqui ó Solo Eventos personalizados Em alta Ó Esse aqui ó Sempre é o primeiro O carro Ah Isso aqui que o mar Ia passar pra mim Ah o mar fez uma corrida Desse evento aqui É só fazer isso aqui Pronto São três né Tem que vencer três vezes Ó Fazer isso aqui três vezes Show de bola Fizemos as três Concluiu aqui Apertou start Olha só 80% Concluímos 80% Glória Ganhamos um Né Olha só O que a gente queria Show de bola Gente 80% Redondo Fazendo apenas Isso aqui tá Tem que fazer isso aqui gente Não deixa de fazer não Deixa eu ver aqui O super 7 galera O que que tem no super 7 aqui Mano Pra quem não pegou A Mercedes AMG Hammer Tá no super 7 Pra quem gosta Desses carros Essas banheironas O que a gente tem No backstage agora Vamos dar uma olhada Vamos lá Vamos ver o que que tem aqui Olha cara Tem dois carros Que mano Ó O Apollo Ele tá Flopado né Que fala É flopado É flodado Acho que é flopado Né Andressa Tem demais Eu acho que o Remark É mais interessante Porque o Remark Dá pra fazer evento sazonal Eu tô na dúvida Mano Ó Eu não vou voltar agora Eu vou esperar o pessoal Falar em qual carro A gente deve voltar aqui Eu acho que os dois carros Aqui são ótimos Né Eu vou ver mais tarde Aí Olha só A KTM Box Ganhou Do Runge RS200 Nossa Cara É porque a maioria Do pessoal Deve ter o Runge Né Porque mano Deixar o Runge Pra voltar nesse carro Aqui É meio loucura Show de bola Terminamos o evento sazonal Tchau 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 Tchau